Desenvolvida pela Secretaria de Cultura, a Escola de Artes oferece gratuitamente aulas de balé, violão, viola caipira, teatro, fotografia, piano, guitarra, teclado, dança e coral. Dos dez cursos oferecidos, quatro ainda estão com vagas disponíveis e os novos cadastros de novos alunos serão aceitos no segundo semestre. Os cursos da Escola de Artes e Ofícios são ministrados em quatro locais públicos, Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, Centro Cultural Lenide Oliveira Zurita, Casa da Cultura Emílio Silvestre Wolf e Céu José Olavo Paganotti. Quem tiver interesse em participar das aulas gratuitas deve se informar na própria Secretaria de Cultura que fica no Centro Cultural.